Bom, o atendimento aqui no Tudo Aqui no município de Rolim de Moura já voltou-se ao normal. Após o período de pandemia, se acalmou e voltou-se o atendimento ao normal. Porém, o que a gente quer saber é como que está a emissão de identidade aqui no Tudo Aqui. A gente vai conversar com a Ana Carolina, que é gerente aqui do Tudo Aqui no município de Rolim de Moura, que vai explicar um pouco mais como que está essa situação. Ana, já voltou-se ao normal o atendimento, né, e porém, identidade. Como é que está a procura e como é que é a emissão? As demandas voltaram, né, está tendo a procura bastante e está funcionando por ordem de chegada, todos os municípios ao redor. A atividade que o jovem pode procurar para poder emitir a sua identidade aqui? Olha, desde assim, dos seus seis meses já é orientado, ele está já fazendo a sua identidade. Os pais trazem a certidão de nascimento da criança, original, a cópia, duas fotinhas, três por quatro deles. Como é a primeira vez, não tem uma taxa para ser paga. A pessoa, no caso, ela chega aqui para emitir, emite a identidade? Quanto tempo leva para chegar, enfim, para realmente ela ter em mãos o documento? Nós temos um prazo de 120 dias para entregar. Só que, devido às ações que o governo tem feito, tem agilizado, mas é antecipado. A gente, assim, consegue com um mês, dois meses a entrega dessa identidade. O que a gente faz aqui e manda para o Instituto de Porto Velho. É lá que eles fazem os nossos documentos. Havia, antigamente, um número muito grande de documentos que as pessoas vinham, né? Elas faziam a sua identidade, mas não estavam vindo retirar. Hoje, isso ainda continua? Isso ainda é um problema para vocês? Não, porque nós, o que a gente faz? Assim que os documentos chegam, a gente entra em contato com o usuário e avisa que já chegou. Então, assim, pelo fato dessas ligações, as pessoas vêm procurando e retiram seus documentos. Quais são os documentos necessários, na verdade, de uma criança de um ano e meio, né? Que, como você falou, a partir de seis meses já pode tirar a sua identidade. Qual é o documento necessário? São as duas fotos 3x4, a certidão de nascimento original, a cópia e a cópia do CPF. E o pai, normalmente, as dúvidas é, eu posso levar os documentos, meus filhos, meu filho precisa aí? Precisa, porque a gente tem que coletar a digital dele. É importante que ele venha também? Isso, aham. Precisa para a gente estar coletando a digitalzinha dele.